O sonho deste jovem aqui atrás, segundo ele, era ser repórter apresentador. Na noite desta quinta-feira, a equipe do 1º Batalhão, a equipe do GAP, visualizou que ele saiu correndo aos fundos de uma kitnet, trancou os dois portões. A equipe, então, foi lá na kitnet, abriu o portão e foi conversar com ele. Ele estava com um entorpecente. Segundo ele, não mora aqui, é morador do Paraná, mas está aqui há pouco tempo em Piabá. Já é a terceira abordagem que a equipe policial faz contra esse rapaz. As duas abordagens com o entorpecente. A situação daquela droga ali? Ah, não sei de nada não. Foi abordado três vezes, preso duas vezes, hoje de novo? Não sei de nada não. Você não mora aqui? Não sei de nada não. Por que você correu quando veio a polícia? Eu não corri não. Lancou o portão, o cantão entra para dentro? O portão não, está dentro de casa. Tem passagem já? Essa é a minha segunda. Está envolvido com facção ou está sozinho? Estou envolvido com facção nenhuma não, senhor. Você mora sozinho na kitnet? Não, não vendo, estou apontando nada não. Rapaz, você está rindo. Alguma coisa tem. Ah, senhor, é que fazer o quê, né, pô? Meu sonho era ser apresentador, né, cara? Apresentador? Mas é mesmo, senhor. Se eu falar para você que eu sou o melhor repórter que você, se eu pegar esse microfone na mão, Está brincando, não duvido, não. Por que você não seguiu a profissão, então, ao invés de estar preso com droga, filhão? Igual eu falei para o senhor, né, é errando que você aprende, né? Mas duas vezes já? A outra não tinha nada a ver com nada, não. E aí, vai seguir a vida de repórter, locutor, ou vai continuar na vida do crime? Ah, nem na vida do crime eu não estou, senhor. Fazer eu falar para o senhor o que eu vou ser. Sabe o que eu vou ser? Eu vou ser um rapaz, eu quero ficar em paz, eu vou voltar para a minha casa lá, eu vou ficar na beira da praia de boa, porque lá na beira da praia eu não tenho que passar por isso. Esse rapaz, na segunda-feira passada, ele foi detido aí com uma trinca. Trinca essa, que dois foram liberados, e um deles foi ele, e o outro desceu para a PCE. Na data de hoje, em patrulhamento ali pela rua São Luís, ele avistou a barca do GAP, adentrou uma kitnet, a gente fizemos um acompanhamento, e com ele foi encontrado aí 48 porções análogas à pasta base de cocaína, e uma certa quantidade de dinheiro. Em entrevista com o mesmo, ele disse que estava vendendo, fazendo a venda por estar com uma cunhada na sua residência, que chegou do Maranhão, com duas crianças pequenas, e estava desempregado. Contou uma história? Contou uma história. Olha, ele também falou que tem a profissão de pintor, e como você, na entrevista ali, fala que quer ser repórter, mas na verdade, ele quer fazer a venda desse entorpecente, que é em lixo. E o GAP está na área, deparar com a situação, vai conduzir para a delegacia, aqui no Cisco do Verdão. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. E o GAP está na área, e o GAP está na área,